Gente, ele é muito... Muito... Gente, ele é muito... Muito... Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha está maravilhosa. Vou mostrar pra vocês como fazer um pavê de leitininho muito fácil. Ele não vai ao fogo, não leva maisena e também não leva gelatina. Dá pra acreditar? Gente, ele é muito prático, muito fácil e muito gostoso. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostem de vídeo, deixe o like, se inscreve aqui no canal. Ativa a notificação se não não perder nadinha aí. Vamos na gelação e bora pra receita! Então pessoal, pra começar a gente vai bater no liquidificador uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de chantilly. O chantilly precisa estar bem gelado. O meu chegou até a congelar, não precisa estar tão gelado assim, mas tem que estar bem geladinho, tá? Depois a gente vai adicionar duas xícaras e meias de leite em pó e vamos bater tudo isso muito bem. Depois de tudo bem batido, a gente vai fazer a montagem. Aí eu coloco um pouco de creme, em seguida eu coloco bolacha maisena e assim eu vou intercalando. Lembrando que eu não molho as minhas bolachas porque eu gosto delas mais durinhas, mas se você gosta dela mais macia, pode molhar no leite, tá? Tchau. 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 Colocou a última camada de creme, a gente cobre com plástico filme, vamos levar para a geladeira por no mínimo 8 horas, tá? É importante ficar bastante tempo. Eu recomendo que faça de um dia para o outro porque quanto mais tempo passa na geladeira, mais cremoso o pavê fica. Lembrando que esse pavê não vai ao fogo, não leva maisena, não leva gelatina, então ele precisa de tempo na geladeira para engrossar, tá? Aí eu estou cobrindo, ele já passou mais de 8 horas na geladeira, estou cobrindo com chocolate branco raladinho e olha que delícia, gente, perfeito, essa combinação fica demais. Espero muito que vocês tenham gostado, agora vamos parar de falar e bora se deliciar! Tchau! 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 Pessoal, viram que delícia que ficou aí, que facinho de fazer, gente? Não tem segredo. Eu peço que vocês coloquem, de fato, chantilly, porque muita gente vai perguntar, pode colocar, pode fazer sem. Gente, coloca o chantilly que ele dá um gostinho muito especial, fica muito gostoso e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então é isso, meus amores. Se gostaram, deixe o like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, se for não perder nadinha aí, me segue lá no Instagram, que eu amo ter vocês todos por lá, tá? Então é isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo!